. 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 O Espírito Santo já foi campeão inclusive com a América, e agora? A gente tá... é a primeira experiência que vem aí. Nós entramos com o objetivo de ser campeão, mas só participar já foi legal. Primeiro campeonato, no próximo, a gente realmente é mais forte. Isso aí é o dojo, esse filme vermelho!